Aquele era mais um dia comum em toda a cidade, para a maior parte das pessoas. Meu nome é Ed Ginley. Eu sou um verme querendo me tornar um grande qualquer coisa, sei lá. Aquele era meu trigésimo primeiro aniversário. Eu poderia estar em casa soprando as velhinhas e em vez disso, estava com meu analista falando de meus problemas. A sessão estava muito monótona. É a sua vez, doutor. Não encontro nada para dizer. Ora, você devia dizer, pense. Que tal sobre sua mãe? Você ruía lápis quando era criança? Não sofri de ano, Ed. Eu sei, doutor. É trabalho para defender o pão de cada dia, né? Como vai indo o número? Ah, está ótimo. Uma beleza. Está bom, eu dou o braço a torcer. Isso é crime? É, Ed. O que é que você quer fazer? Há um ano que você me faz essa pergunta. E há um ano que você não responde. Ah, eu quero escrever o Falcão Maltês, quero gravar sabatinhos azuis e representar em Las Vegas. As duas primeiras já foram feitas. Eu já ouvi dizer. Ed? O que é? Sabe de uma coisa? O quê? Você é um grande bobo. Eu devo isso a você. O que é que é isso? Um anúncio? Sam Spade Ginley é o nome. Investigar é o jogo, serviços particulares, não se cuida de um divórcio. A Screen Gems apresenta a cores mais um grande sucesso do cinema. Albert Finley, em Gun Show, detetive particular, com Billy Whitelow, Frank Finley e Janice Rohn. Versão Brasileira, Herbert Richards. Passar deve ser divertido. Há um ano que eu faço isso. Desde que minha garota deu fora com outro cara, que era como o meu irmão. Por isso é que eu fui parar no analista. Por isso que eu coloquei o anúncio. Alguém tem que me dar um presente. É pra isso que a gente faz anos. Residência do Sr. Ginley. Espere, ele já atenderá. Pronto, sem isso aí. Né? Não, não, não. Eu não estou ouvindo bem. O quê? Espere, eu vou pegar um lápis. Está bem? Chute, pode dizer de uma vez. Sim? Sim.